E aí caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniela e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com o Free Fire e hoje nós vamos falar sobre atualização. Mais especificamente sobre essa imagem aqui que a Garena colocou lá no Instagram dela essa semana. Deixando a gente aí na curiosidade para saber o que estaria por vir aqui no Free Fire. Muita gente especulou muita coisa, enfim. Mas hoje, tá? Não tem nem 12 horas que a Garena colocou lá no YouTube dela oficial um trailer sobre esses novos recursos, galera. E eu vou assistir agora com vocês e comentar o que eu achei. Enfim, e eu quero saber muito de vocês o que vocês acharam. Então, quando você ver o trailer, já deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esses novos recursos que vai ter aqui no Free Fire, beleza? Não esqueça de seguir o meu canal de lives lá na AnimoTV. O link tá aqui nos comentários, beleza? No primeiro comentário fixado aí. Não esqueça de sentar o dedo no like e de se inscrever aqui no canal também. Então, simbora comigo! Começando aqui no vídeo, está escrito em Vietnami, exatamente, novos recursos, minas terrestres, carros esportivos e novo cogumelo. Então, bora ver! Carro, gente! Carro esportivo. O que a gente pôde notar aí? Os caras estavam indo lá de boa no carro monstro e o carro passou por ele numa velocidade muito mais rápida do que do carro monstro e levantou o carro monstro. Então, esse carro a gente pode tirar por esse trailerzinho que o carro vai ser muito mais rápido do que o carro que a gente tem no Free Fire hoje em dia. Isso vai facilitar muito as vidas do Zé Carrinho, né? E ele também vai ser bem forte. Se ele puder realmente levantar um carro monstro, vai ser bem legal. Vai ser bem interessante isso daí. Então, novo carro esportivo. Por ser esporte, ele vai ser bem mais rápido mesmo. E o design dele também, galera, eu gostei bastante. Bem bonito, muito da hora o carro. Os cogumelos e tal. Ó, ó o novo cogumelo. Uau! Ele ficou muito grande, gente. Olha, esse é o novo cogumelo. Então, ele deve recuperar, tipo, a vida toda. Ele deve recuperar mais do que os outros. Com certeza. Vocês viram o que ele comeu. Ele ficou bem grande. Ficou lá nas nuvens. O avião passou lá do lado dele. Né? Bem legal. Isso pode ser uma referência também ao jogo do Mario, né? Que o Mario come o cogumelozinho e fica gigantão. Gostei. Bacana. Carinha de boa. E pá! Ah, as minas terrestres, galera. Minas terrestres. Bem interessante. Eu, particularmente, gente, achei... Não achei bom. Eu, eu, eu não queria que tivesse. Sabe? Eu acho que a gente vai ter que andar com muito cuidado no mapa. A gente vai ter que... Nossa, vai dificultar muito nossa vida, sabe? Demais. A gente vai estar... A gente vai ficar muito vulnerável. Vai ter que ficar com muita atenção por onde anda, por onde pisa. Porque o cara pode pegar e sair e espalhar no mina pra tudo quanto é buraco, né? Então, você não vai estar seguro em lugar nenhum. Você tem que... Às vezes, você pode achar que tô sozinho, tô de boa. Mas o cara foi e deixou uma mina lá. Então, isso daqui, galera. Nem eu, particularmente, não queria. Não. Mas é uma realidade. Vai ter, tá? Minas terrestres aqui no Free Fire. A gente não sabe qual vai ser a sensibilidade, né? Ali no vídeo, mostrou que o cara passou por cima. Só depois que ele pisou, que ele levou dano, né? Mas a gente não sabe, na realidade, se é o quê? Qual a proximidade. Se é só passar próximo. Se realmente, quando pisar em cima. Se a gente vai estar indo pelos ares, né? Mas é uma coisa bem interessante. Mas é uma coisa bem legalzinha aí. Que a Garena tá colocando no Free Fire. E é isso. Fechou. E aí, eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acharam desses novos recursos? Gorgumelo, carro esportivo e a mina terrestre. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de sentar o dedo no like. Se você quiser mais conteúdos estilo esse aqui no canal. E de se inscrever também, que é muito importante. Não esqueça de me acompanhar lá na NimoTV também. Lave todos os dias. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.